Eu vou falar que pode, hein? Você tá com medo? Tá com medo? Vamos ver, mano. Mas se o bagulho tá funcionando, você tem que preparar, meu filho, pra guerra. Ó. Bora, vai. A gente mulher pode se garantir a gente própria. Você pode gozar à vontade. Cinco dedinhos! Por isso que o clima tá assim, sabia, negão? Parece que quando morre alguém... Quando o clima tá triste, assim, mal de tragédia. Eu vou aproveitar que essa guerra vai rolar aí, meu filho, que eu não vou ficar aqui pra ver, não, mano. Vê. Vou aí meter o pé lá pro baronês, assim. Abandonar? Pode, mas vai ficar sem graça, sem isso aqui, viu? A vida leva a gente num caminho diferente. Mas nossos caminhos vão se reencontrar. Espero que você esteja bem, porque comigo vai bem. Mas tirando aqui na favela, vai mal. Tá rolando uma guerra daquele naipe. Quando você sair, é capaz de eu não estar mais aqui. Vai mac runsando e sude. Fui. Tchau!